É isso aí, falou. Aí é nóis, hein? Falou. Vou fazer uma fornalha, a gente esqueceu. Como é que faz aquela fornalha? Eu vou fazer vários itens pra gente, beleza? Sai do mar, tá pegando as pernas tudo, bicho aí. Pera aí, eu vou fazer coisa pra gente. Como que tu tá pegando o seu donator à frente, mano? Pera aí, do... O que é isso? Coelho. Coelhos? Vai pra dentro. Ele se matou. Um se matou mesmo, véi. Outro também. Outro se matou. Oxe, outro também. Tá fico, mano. Ó, mais. De novo. Aí ele saiu pra dentro do negócio, mas acho que eles saem daí. Eita. O que foi isso? Você ficou uma pá, véi. Nossa, eu tô quase morrendo, tô quase morrendo. Engraçado. Só veio dois ferros até agora, foi no início, véi. Outro pegou mais e passou a mão. Não vou usar, mas caso apareça, aí eu uso, tá ligado? E roubo o diamante só pra mim. Eu não preciso dizer isso não, meu filho. Oh, tinha um coelho aqui escondido. Tinha? Não faço isso não, meu filho. Faço não, faço não. Eu acho que é legal, doido. Eu tô gostando desse... Eu também tô gostando. Eu pensei que... Se fosse skyblock normal... Eu acho que a gente não tava conseguindo. Não tem osso, a gente, né? E aí, caralho! Sai de... Que susto! Pera, 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 pera! Não se mata não, ovelha! Ovelha! Opa, tampa, tampa, pelo amor de Deus! Isso! Não, tu tá do jeito errado! Será que tem como vir mais ovelha, será? Óbvio que sim, doido. Porque tu não teria, tá maluco? Eu saí correndo, tá ligado? Pra ver se ele parava de... Então, ele tinha parado, só que eu dei um tapa nele e ele explodiu. Bora expandir pra lá, bora expandir pra lá. Expansão, expansão, Ícaro. Bora continuar quebrando aqui pra ter emoção, véi. É, mas é emoção. Se aparecer outro creep aí, meu amigo, nem sei. Sai de tão de perto! Não, não tem um ferro. Nenhum ferro. Nenhum ferro, nenhum ferro. Tô nem zoando. Pera, deixa quieto. Eu fiz a picareta de ferro, é verdade. Vai lá o muro. Mano, não tá vindo nenhuma... Tem que ficar bem quase caindo no negócio, entendeu? Mas não. Como que tu me deu, abestado? Eu fui ficar quase caindo no negócio.